Sendo ela embaixadora da BMW, é claro que a montadora não deixaria faltar um modelo desses em sua garagem, sendo ela vista pilotar uma BMW azul e chegando a anunciar vários outros modelos da marca em suas redes sociais, mas ela também chegou a exibir um luxuoso Ranger Rover em suas redes sociais.